A galera fez isso com o pote de maionese, fez isso com o The Forest O pote de maionese foi o jogo mais da hora que a gente jogou, o The Forest todo mundo zerou Só, só, dou ideia de jogos incríveis, fala um jogo ruim aí, mano O Conan foi assim também Não, vou pra Conan, vamos jogar, jogou durante um dia, fiquei uma semana Não, mas calma, mas vamos lá, eu falei, não mano, vamos aí, vamos jogar Conan, é da hora Eu falei, vou te esperar e tal, ah, beleza, me espera aí pra gente jogar junto, beleza, esperei Aí, do outro dia eu cheguei, ele estava nível 72 com um castelo de Gris que eu construí Ele mentira, ele mentira, ele mentira, ele mentira, nunca mais jogou Aí eu voltei do jogo, o que eu fiz? Eu fiquei jogando sozinho, né, porque meu amigo não queria mais jogar Olha, é muita calônia pra pouco Tris, mano Eu queria, pessoal, vagas abertas para novos amigos aí A gente precisa de um amigo intermediário, que fica ali no meio Mano, agora que eu vi que é ranked, eu peguei termite Trolei Vamos juntinho aqui Eu achei que esse mapa não caía mais na ranked, o Yona falou ontem que tiraram do meta Não, vamos tirar o próximo, né, né Eu achei que o meta é na ranked, né, mano Falei, pô, o meta é na ranked Meu amigo, vou tomar Costas Eu sabia, eu ia falar pra você, mas tinha uma câmera atrás Mas não processa, hein, tem que aquecer até a cabeça Vou morrer, vou morrer, ele vai chutar de novo Não, eu destruí a câmera já Eu levei, ó, falei? Ah, mataram ele, boa A gente me jogou together to the top agora Nossa, mano, eu ia falar pra você, Pati, vem atrás, tem câmera Mas não falei, fiquei errando a câmera Eu vigiou o maroto também Que? Eu acertei a ser quadro... Ah, não, mano, não é possível Como eu não acertei esse cara, velho? Ah, mano, olha esses caras, mano Tudo diamante lá, mano E a gente aqui jogando igual bronze Termite é troll? Não, mano Nesse mapa o termite não funciona, não Acho que eu dei mole Esse maluco joga muito esse pinão, acho que... Ai Ta-tum-tum Ta-trum Tra-trum-trum Esse mapa, acho que... Vamos pensar até na comp, mas O que que funciona aqui? Frost funciona Eco Não, eco não Legend O jogo podia ter colaborado Caí no mapinha bom Devia ter aberto as queixas É, mas a gente nem conseguiu chegar lá, pô? Tem que se comunicar Eu tô sem VoIP, ô... Rodrigo Tra-trum Concentrar Deixa eu ajeitar aqui A perna é importante Pra jogar bem Tem que estar na posição de ProPlay Adoro esses plugins Que plugins, mano Plugins Plugins Eu não sei o que você está falando Aqui na balta Pode estar aqui na balta Pode estar aqui na balta A-4 Located A bomba Protected A-4 Located A bomba Protected Eita Eita, já começamos a tomar aqui Eita porra Tem que perder essa partida De 4x0 Tem shield aqui comigo, mano Tenho certeza Tenho certeza Tenho certeza que vai ter uma Claymore aqui, velho Tenho certeza que vai ter uma Claymore aqui, velho Tô jogando que jogo, velho Demônio Ah, mano... Eita porra Eita porra Pagando nas pessoas Puta, mano... Isso cantava daoraço, velho Que mais que a gente podia estar jogando pra ti? Tarkov, né, mano? Ah... Aí eu prefiro ficar apanhando aqui no Rainbow Six, né? Ah... O cara só apanha no Tarkov e fica com essas... E as vezes o que eu perdi? Não perdeu nada, né, mano? Quem tá perdendo é nós aqui Igual uns Mongolol Os caras mais Mongolol do bagulho Caímos contra os campeões atuais aí da Pro League Estão jogando como se fosse o final do mundial Bom, porque pra eles... Eles não devem estar brigando pelo diamante A gente tá brigando pra não ir pro bronze, né? Eu entendo os caras jogarem sério O drone tem localizado uma bomba Não vi Valk, hein? Insertion em 10 segundos Insertion em 5 segundos É, pessoal Insertion em 5 segundos 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 Boa, meu ousado Boa, meu ousado Deixa eu te falar que eu nem sabia que tinha aquela maratagem ali Eu ia morrer 100% aqui no maluco 100%? 100%? 100% Est entwic nào! 5 segundos Entgraçando a região 3 minutos T� Ó o maluco, ele lá já tomou, eu vi Patrícia, eu vi pra essa aqui hein, cuidado com as costas, cuidado com as costas, cuidado com as costas. Que costas, amigão? Você está olhando um lado a olho e o outro. Eu sei, mas você estava aberto ali porque não tinha como cobrir. Tô vindo atrás mano. Tem alguém circulando. Tem alguém embaixo. Olha, eu tô ouvindo muito alguém do meu lado aqui mano. Alguém muito. Costas, matei. Mano, eu não estava entendendo aquele espaço velho. Não, agora a gente jogou direitinho hein mano. Eu e você garantimos um lado, o maluco rushou de ash pelas costas, foi bonita, foi bonita. Calma, a gente está aquecendo mano. Dá mais umas doze horinhas aí que a gente está porra. É o que eu espero. Ah, me dá meu dock mano, deixa eu ir de dock velho. Mas eu estou horrível. Vamos ver o smoke de shot. Pronto em 2018. Segure a área, mantive as bombas protegidas. Puxa no centro da passe. Tem uma asoridade que está acontecendo. Você não pode parar de preocupar agora. Você pode parar de preocupar agora. Você pode parar de preocupar agora. Não, eu acho que mesmo eu havia de fechar umas paredezinhas né mano. É só por via das dúvidas, assim. Ó, botou o reforço aqui, ó. Eu já gastei meus dois. Nossa, não acharam, velho. Não, eles sabem, né? Muito bom, meu amigo. Boa. Esse moleque sempre mata alguém no início. Embaixo de mim aqui tem. Tem um do lado aí também. Já tá subindo. Tem mais de gente aqui, ó. Tem um cara embaixo, tem dois embaixo. A Ashe mais um. Alguém abriu o Geisha? Não sei. Tem dois embaixo. A Ashe mais um. É onde eu subi. Tá embaixo de mim. Tem um bem embaixo de mim aqui. Tá quebrou o seu chão. Eu não consigo pegar batimento dele. Opa. Peguei alguém aqui pelo W. Vai subir a escada. Tem um embaixo do dock. Do hipnótico. Eu já vi que os caras tão descendo, velho. Olha, tem alguém nas vinhas. Subi a escada. Subi a escada aqui. Pegou hipnótico. Matei, tô com o The Fuser. A Ashe? A Ashe? Não, não, não. Não foi a Ashe. Não foi a Ashe. A Ashe tá na escada. Tô vindo ela aqui. Nossa, eu dei uma volta aqui. Tá aqui comigo. Boa, beleza. Nossa, eu sentei o dedo com essa porra. Não vi a sentar o dedo daquela hora no maluco lá fora, não, velho. É, eu solto aqui, hein, essa aí. Mas ela volta rápido pra mim. No maluco, eu sentei o dedo lá fora, não pegou nada. A vantagem é que volta rápido. Quando lançar os nossos operadores, terça-feira que vem. Dia 4. Eu acho. Eu espero. Tra-trum. Tra-trum-trum. Eles vão pegar lá de novo, mano. Essa tática não vai funcionar de novo, não. Eles vão ficar tudo marotado agora. Opa, aí, né? Tira, não. Cuidado que o marote no início aí, não. Outro dois malucos marotaram, velho. É, tem o primeiro round lá, eles malotaram o round inteiro, velho. Não, não, mas esse último round que a gente atacou aqui, eles malotaram em dois lugares diferentes. Ô, Chapeuzinho. Ô, Chapeuzinho. Ô, Lé. Dronaldinho. Vai a tua, Dronaldinho. É, o foda é que tem muito ângulo pra marotar, velho. O foda é que tem muito ângulo pra marotar, velho. Pegaram a Valky aqui. Ah, a Valky não é Ash. O Hypnot. Nossa, da outra eu dei pre-fire ali, velho. Agora que eu não dei, tem um cara. Vai tomar no cu, mano. Tem um cara aqui, ó. Tem um maluco aqui comigo, Pati. Ele tá no corredor. Tem um comigo também, tem um comigo também. Não, é o mesmo. É esse mesmo. Ah, tem ele. Tem outro, tem outro. Corredor? Tá, não. Naquela saída do fundo. Peguei o do corredor. Tem mais um? Deberia ter, porque tirou em mim daqui. Não, não é não. Era lá do corredor mesmo. Eu acho que quem tirou em você foi eu. Foi não, foi o cara. O cara tá parado aí, então. Tá onde? Tá na esquerda aí. Não tá morrendo, na esquerda. Esquerda. Ah, tá. Mano, no outro round que a gente tacou ali, a primeira coisa que eu fiz foi dar pre-fire naquela escada. Agora que eu passo reto, tinha um cara lá. Quais novos operadores você mais gostou? Na verdade, eu ainda sei um dos dois, não, mano. E aí, Charles? Seja bem-vindo à live, meu querido. Valeu, Rafael, pelas 25 estrelas. Eric, pelas 50 estrelas. Jonas, pelas 50. A Boi, isso foi tendo ali por dentro, mano. Tem que ter feito a mesma jogada da outra vez. Naquela parte lá, não tem como os caras marotarem, não. Não ia fazer diferença, eles terem nas pés. É, não. A gente deu muito azar também. A gente perdeu o hipnótico tão cedo. Ele é o que mais tá matando. Não, mas ele foi por dentro, né? Ah, ele deu malha. O que eu quero dizer sim? Gabriel Pacheco, obrigado por você. É noite. Coloca, coloca. Segura as bombas. Mas aí, vai, dá pra ganhar. A gente precisa atrasar, dá, mas dá pra ganhar. Nossa, fecha aí, mano. Esse bomba aqui tem que fechar aquela lateral lá de trás. Não, fudão. Já fudão. Oi, Drill. Mano, vocês não reforçaram o bomba aqui, velho. Falta três reforços aqui, ó. Meia, acaba me reforçando. Aí já era, velho. Aí pegamos rápido. Mano, os caras não reforçaram, velho. Trolei. Beleza, ele tá reforçando o quadro de cá. Trolei muito na câmera. Puta que pariu. Rapel perto de mim aqui. Eu não sei nem onde ficar com essa parte aqui aberta, velho. É um corredor. Correiro. Nossa. Como é quase o bicho da um TK? Ai, câmera troll do caralho. Ó, a salinha que tá, o Matronix ali, tá Trunks. Eu acho que eles vão ir pelo outro lado, pela escada. Tem visual da bomba B. É drone, se for. É, pegaram, pegaram aí, Drill. Pegaram minha câmera, tava aí. Ah, nem fodendo. Tem mais um aqui comigo, tá no tambor, o último. Tô indo aí. O último tá no tambor. Peguei essa arrombada. Atirei em mim, me pegou, me pegou de lá. Tá na escada lá, mano. Eu não vou fazer filhinho aqui, não. Não, só espera, só espera, só. O hipnose tá cravando. Ah, o hipnose vai matar esse maluco. Olha, ele botar a cara, o maluco mata. Ele não tem pro outro ângulo pra correr, não. Ela acha que é a do Kaiba. Ela sabe onde vocês estão mesmo. Opa, avançou, hein. Avançou, tá na próxima sala. Só recua, mano. Boa, o hipnose joga bem pro caralho. É, mano, eu tava com muita vontade de rushar, velho. Mas eu fiquei com medo de ir ali e o cara pegar nós dois juntos e filharada. É. Eu que emocionei, eu que emocionei. Eu emocionei pra caralho. Devia ter jogado adequado. Nós três aí era um inferno, mas deu bom. Pelo menos levamos pra overtime, velho. Começamos tomando uma surra nessa partida. Eu acho que joga bem pra caralho, mano. Joga, joga bem. O moleque tá aquecido. Eles vão pegar lá de novo, Fatih. Vai ser as mesmas marotadas. Esse aí é o primeiro lugar lá onde eles montaram o primeiro round. Qual que é o primeiro round? Nem lembra. Aquele que eu morri pra câmera atrás de você. Todo mundo saiu do objetivo. É, o esquema talvez seja a gente por dentro e por baixo. É, agora era bom ter um termite, velho, pra abrir as guixas ali. Deu dedo de banda, então. Ah, mas tem uma e-bana, tá suave. Desde porque eles jogam com o diálogo em inglês dos personagens? Porque toda vez que eu entro no TTS, ele muda pra inglês, mano. E eu esqueço de me voltar pro português. Mas eu tô nessa também. Toda vez que eu entro no servidor de teste lá, ele muda tudo pra inglês. Maravilha. Mas pra mim, eu já nem escuto mais. Tô na ação, faço despercebido. Sabe aí, Jorge. Valeu por deixar pra gente ir na live aí. Coringão ganhou, mas não passou. Acontece, claro. Não sei, entra aí, mano. Eu vou com o hipnotte. Ah, já tentou marotar. Vamos por baixo, vamos por baixo. Fiquei aí, você abrindo por baixo? Será que não... Não, é pior ir por baixo, mano. Eu não conheço os esportes desse mapa, não. Os caras ficam parados. Olha, eu acho que tá correndo, que nem doida. Todos os ângulos fechados. Parece uma câmera aqui, velho. C4. Tô mais no seu cu, né, mano? Pelo amor de Deus, velho. Aí, tá mentirando também, ficar deitado igual um mongol ali. Não, eixe! Dá pra entrar aí? Dá pra entrar? Eu vou entrar e vou plantar. Calma aí, calma aí, calma aí. Não precipita, não. Tô dronando as gueixas aqui. Aí, eu entro aqui também pra ajudar. O bench tá aqui. Pulse, vai no seu quadro de baixo. Tem um bench nas gueixas ali ainda, mano. No cantinho. A ball que tá no outro bombe. Aí, a gente tá dentro lá, hein. Pegou o pulse. A ball, a... Não, não, não. Pega não, velho. Aí, a gente tá dentro, mano. Só que ela precisa de apoio lá, de cover, pra poder plantar. Então, mas eu preciso pegar esse bench aqui. O filho da puta não dá cara, velho. É, não vai dar. É, é tempo deles. Você não consegue dar a volta pela esquerda e ajudar lá, ela, pra janela mesmo? Pra janela, ela só fica namilado na porta, na porta. Planta aí, mano. Não, mano. Será que ele ficou dando a cara? E... E... Tava aberto ali, mano. Ah, era só ter plantado fechado pra porta, velho. O cara ficou dando a cara na porta, mano. Ué, tá dois mirados. Eu devia ter ficado lá nesse bench mesmo. Não, mas não dá. Tinha perdido de todo jeito. Porque a Ashe morreu ali. Não, porque aí o... É, mas ele saiu. Você vai voltar no corredor. Se eu tivesse continuado mirado lá, eu ia pegar ele saindo. Eu não consegui jogar nem um round de dock, velho. Se ele tivesse plantado ali, ele é GG. Se ele tivesse plantado ali, ele é GG. A4 located a bomb. Protective. Camerade. Ten seconds to insertion. Five seconds to insertion. A4 has located a bomb. You will be detected if you remain in this area. You have been spotted by hostiles. Fall back. No. E o Pinal acho que todo round de marat de alguém, mano. Volta insano, velho. Tem cara do meu lado aqui, já. vou entrar ali vou entrar na calça de ali aqui ó, não consigo guardar lá não. É aquela sala que tem o janelão. Entrou, tem um blitz lá, tem um blitz e tem alguém com ele. Ribana abrindo aqui desse lado. Ah, não! Ribana com um de vida, com um de vida não, uma barra de vida. Parece de Dock, mano. o que é isso? o que é isso? Não, 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 não. Vai, vai, vai. Tá ali. Tá ali, ó. Tá ali ainda. Tá estreifando ali naquele canto, mano. Nossa, que caralho. Mano, então, a gente vai atacar e vai estar naquele mesmo spot. A gente ganhou aquele ataque, lembra? Não vamos por dentro, vamos lá por cima. Vamos por cima e abrir aquela paredona lá, beleza. Vou de banola. Valeu, Ricardão. O Ricardo falou que chegou pra dar sorte, mas agora vai. É, eu sempre esqueço por onde entra ali, você sabe? Acho que é Heliporta mesmo, né? É, o Heliporta... É bem no meio. O Heliporta é onde a gente nasceu da outra. Eu não acredito que eu não matei, que legal. Eu peguei a filha da puta de posse, gente. Nós precisamos encontrar uma bomba. Vamos encontrar uma bomba. Tem Frost agora, hein? Frost, Smoke pra segurar a gente, Bandit... Ah, tem Bandit, velho. Ele colocou naquela parede? Certeza. Ele acabou de colocar, ó. Não vai dar pra abrir ali, não. A gente vai ter que ganhar aquela salinha da frente. Sabe a salinha da frente, que finalizou o último round? Vamos ter que ganhar ela. O último round aqui. Tem uma caveira aqui, né? Caveira marotando ali, hein? Marcado. Tá. Ah, mano. Olha, ele colocou o choque naquela parede que eu esqueci de fortificar da última vez, Drizzy. Dá pra entrar por lá. Nossa, tome, mano. Agora dei pra fire e matei. Matou o melhor deles. Pati, vê que tá sem choque. Tá sem choque, tô indo aí, tô indo aí. Eu não sei como chega aí, mano. Tô tentando ir aí. Dá uma volta aqui, dá e faz chapéu. Hum, a caveira. Não, tem que finalizar. Tô chegando. Tô chegando. Tem alguém muito do meu lado aqui, viu? Caralho, escopeta, velho. Cheguei. Vou abrir aqui, Drizzy. Vai. Tá garantindo aí? Uhum. Vou dronar agora, hein? Fica de olho aí, vou dronar. Tá. Opa. A caveira pegou, a caveira pegou. Peguei. Pegar outro, 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 outro. Ah, mano. O cara caiu pra caveira nessa altura do campeonato, velho. Por que que foi por dentro, mano? Eu ia matar o da frente, velho. Eu morri nas costas. Isso é, mano. Por que que o cara foi por dentro, mano? Ah, que frustrante, velho. Que horrível. A senhora não erra o segundo, tia. Desenvolveram aqui.